Desbrava! Bem-vindos, amigos do Desbravando Capitais. Hoje, nosso amigo Gustavo tem uma história boa pra contar enquanto eu tava trabalhando. Tava lá trabalhando, um calorzão em Florianópolis. Janela toda escancarada, de repente, eu ali mexendo, com a cabeça um pouco baixa, mexendo no celular. Me bate uma coisa na cabeça, cai o fone pro chão. Como assim? Quando reparo, olho pro chão, vejam aqui a cena. Tinha um pássaro, um pássaro veio como um torpedo, caiu e eu tentei pegá-lo ali pra ajudar a ir embora. E aí, o que aconteceu? Pegá-lo, né? E ele escapou, deu de cara com o vidro. Aí eu falei, ah, tá bom, vou puxar com o tapetinho, né? Aí eu puxei ele com o tapetinho, tentei levá-lo pra fora. E ele fugiu e adivinha? Caiu dentro da piscina. Caiu dentro da piscina? Eu pensei, agora tá morto, agora tá morto. Ai, meu Deus. Aí eu fui, consegui tirar ele, tava com a cozinha aberta e foi embora. Aí. Final feliz, então. Final feliz. Muito bem, meus amigos. Um abraço, até a próxima história. Tchau. Desprova!